Coitada, meu Deus! Não, ela vai pegar a vabacarsa aqui, ó É, ficou só ela Aí é nóis É nóis na fita ou não é, bruxo? É, 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 é Não tava muito bem quando a frente tá aparecendo, né? Tá aparecendo, né? Não é que a gente só tava fazendo a mãe pra fazer Vai, vai outro já, vai! Mas pode vir, vem, vem Vai, vai! Ai, ai! Cai! Vai, vai! Ai, ai, ai! Cai! 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 Vai, agora vai, agora vai, agora vai! Ai, sai! Olha, eu falei que era um real a descida, os pés não quer pagar aí, olha Cai, corta o doutor Pega, pega, pega esse! Sai, sai! Sai Bruins! Sai, brux! Sai, brux, sai! Vai, budassando ele, ele vem! Cai, eu morro, na cidade! Sai, brux! Sai, brux! Vou pegar a sua bunda, hein? Vai, Juni, vai. Vai, Juni. Vai, Juni. Vai, uma vez de cada, uma vez de cada, espera não sair para ele. Vai lá, Juni, vai jogar a águila, vai lá. Juni, joga! Vai, joga, joga! Não joga pouco. Correguei! Vai, vai lá. Brutus! Porque o Brutus, a pé e as pé, né? É, as meninas não foram em cima. É, ensinado, né? Tentado, né? Vai lá, vai lá. Vai, Brutus! Vai, Cauã. Ah, mas tem que correr, não é assim? Vai, que é que você não nasceu. Licença agora, dá espaço. Vai, Cauã. Vai, Camille. Vai, Juli. Vai, Camille, olha. Ah, prendeu. Cuidado com o braço, vai. Vai, Luan. Vai, Luan. Cuidado, vai, vai. Vai, Luan. Ah, Luan, não consegue. Vai. Vai, Luan. Vai, Luan. Tá cortando fila aí. Vai, Luan. Ah, meu caneco! Pega, Brutus, pega! Pega, Brutus, pega. Pega, Brutus. Pega, Brutus, pega. Ah, meu caneco. Ah, meu caneco! Ah, meu caneco. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí cadê os meninos? Vai, deixa eu ver, deixa eu ver, última vez vai agora peraí, peraí Vai, tem que confirmar Cadê a Helena? E aí E aí, estou gravando Grava ela Vai, grava ela Tá bom Vai lá Vai Tá bom Carvalho, Carvalho Vai você também Tem um pouco mais longe Tem um pouco mais longe, né? Tem um pouco mais longe, né? E aí Olha Agora vai, né? Vai Vai, Helena Vai, Helena Vai, Helena Vai 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 Cadê o Brutus? Vou gravar a Camille agora Camille, desce Ninguém escorrega Deixa eu começar a aula, deixa eu começar a aula Calma aí Calma aí Brutus Ele tá esperando, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Pega Pega Brutus Pega Brutus ando Pega Brutus Pega Brutus Pega Brutus Vai Boutouro! Coitado do Brutouro Pega ela Brutouro, agora deixa eu pegar a Helena Vai escorrega, vai escorrega Até o Brutouro brincando engraçado Vai Boutouro Vai Boutouro Eu não compro vocês não Coitado do Brutouro Joga a água no Pega Pega Sai Comigo uma trampola Vem Desceu pra ver se ele pega Não pega Deixa eu descer pra ver eles Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer Deixa eu descer Lá Brutouro, Brutouro Vai Boutouro Vai Boutouro Vai Boutouro Olha o que eu vou fazer isso Olha lá Eu vou descer aqui Vem aquela pedra Virar um mortal lá naquela pedra E parar de pé lá naquela castanha Tá bom Tá bom, tá bom Vai Boutouro Vai Boutouro Vai Boutouro Vai Lua, vai Lua Vai Torregar alted Eu tenho um pouquinho no pote Um pouquinho até uma Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, Cacá, escorrega, escorrega, você só está buscando água. É, você está buscando água a sua. Vou gravar rápido, por causa de direitos autorais. Olha o coraçãozinho, o coraçãozinho. O cara está dando voz? Apesar dele, olha aí. Tudo piloto de racha aí, os carros e as máquinas. Só motores. Corre mais esse aqui, olha, quer ver o lento. Esse aqui é uma picha, olha. Toretta, esse aqui é uma toretta. Até careca, o pneu está dando a correr, olha. Esse aqui, olha, a raciocada é tão forte. Olha, esse aqui é. Amiga, venha. Vai, vai. Amém, esperar, papai. Ai, eu não vou dar ninguém. Ai, tá aí que começou aqui. Então, esse mês é o aniversário do Ali, da Biula, do James, da Elaine. E a gente está comemorando o dia hoje, essa da Biula, falei, da Biula. Então, a gente está comemorando tudo hoje, né? Fizemos o salmoço, esse café da manhã. Eu estou. Para comemorar aí os sete, os nove, os dez, os vinte e sete e os trinta e três da Biula. Vamos cantar parabéns? Vamos cantar parabéns para comemorar? Acesse o salmoço, esse vídeo. Agora eu vou precisar de uma declaração do Alisson, o primeiro Alisson. Eu tenho que agradecer duas vezes, vamos lá! Agradecer a Deus, primeiramente, por ter me dado o livramento de estar aqui, mais um ano com o meu aniversário, e agradecer a todos vocês. Parabéns que Deus tenha cuidado todo mundo para esse dia maravilhoso! Aplausos Luísa agora! Eu vou até fugir aqui! Vamos falar! O que é que olha maravilhosa? Fala obrigada! Acabei de ver a câmera! Você ligou? Fala! Acabei de ver a câmera! Helena! Obrigada! Agradecer a todos, agradecer a Deus por mais um dia de vida! Sorris! Eu também quero agradecer a Deus, a minha família e todos nós que estão comemorando mais esse ano de vida, e próximo a gente vai fazer melhor! Fala Luísa! Fala Luísa! Fala obrigada! Fala cubedo! Fala요! Fala você por ela! Obrigada! Cê é linda! Calma Luísa! Calma! 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 o bruxo tava morrendo tinha bebido um pouco a mais